Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber de novos vídeos. SLA Terculu e Alil Ibrahim Say and Dançaram SLA Terculu e SLA e Alil Ibrahim ganharam grande reputação no país e no exterior com suas performances de sucesso e harmonia na série Emanet. Os espectadores do Emanet amavam muito Silla e Alil e não queriam que eles saíssem. No entanto, Silla não resistiu à pressão do produtor e roteirista e foi embora. No entanto, a união dos nossos amados jogadores continua. Recentemente, nosso casal amoroso foi ao casamento de um amigo. Dizia-se que nosso casal, que se divertiu muito no casamento, dançou. Muitos comentaram que esta dança foi um ensaio de casamento. Eles dançaram tão bem que todos os viram no casamento. Fomos informados de que os convidados do casamento não podiam vê-los. No entanto, se um hóspede oculto compartilhar imagens, nós as enviaremos. Sim, queridos descendentes. Que música Alil e Sillas devem dançar no casamento? Adoraríamos ouvir seus pensamentos nos comentários. Os fãs querem que Alil e Silla apareçam juntos e estão felizes em vê-los juntos. À medida que forem surgindo notícias sobre eles, vamos repassar para vocês, nossos estimados apoiadores. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões conosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida! Tchau!